Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que são vocês Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha, a sua, a nossa também E aquele abraço, Senhor, amigo, que bom que você veio Alô, melhor idade, como vai? Alô, melhor idade, como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Alô, melhor idade, como vai? Se você está feliz, bate o pé Se você está feliz, bate o pé Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está feliz, bate o pé Se você está feliz, tem risada Se você está feliz, tem risada Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está feliz, tem risada Viva a maturidade Salve a maturidade Nós temos, na melhor idade A real felicidade Sabe por quê? Temos Deus no coração Por isso nunca estamos só Jesus é a força Que existe em nós Em homenagem ao dia do gaúcho, vou me dar Vamorei uma parceira, dançava só que era a gente toca Para dançar com o seu ruído a tarde inteira Pra tirar a poeira da fauna, bota Esse é o pandango bom, vale a pé de malgata Só pra fazer a chima, picar dele apaixonar E nós saindo, dançando, levantando o pó na estrada A essência é o pandango bom, no musical todo patinho A alça, um abraço aí a gaúcha, está o seu palco, o seu Luiz A alça, um abraço aí a gaúcha, está o seu palco, o seu Luiz Mulher gaúcha é flor do campo, o teu encanto me fascinou Coração bate quando eu te vejo, sinto o desejo E dá calor, mulher gaúcha é flor do campo, o teu encanto me fascinou Coração bate quando eu te vejo, sinto o desejo Coração bate quando eu te vejo, sinto o desejo Coração bate quando eu te vejo, sinto o desejo Coração bate quando eu te vejo, sinto o desejo Alegria, amor e esperança Coração bate quando eu te vejo, sinto o desejo Coração bate quando eu te vejo, sinto o desejo Coração bate quando eu te vejo, sinto o desejo Coração bate quando eu te vejo, sinto o desejo Coração bate quando eu te vejo, sinto o desejo Coração bate quando eu te vejo, sinto o desejo Coração bate quando eu te vejo, sinto o desejo